Mais de um milhão de pessoas participaram hoje do Brazilian Day em Nova York. A multidão tomou conta da 6ª Avenida, perto da Times Square, uma das áreas mais movimentadas da cidade. O público coloriu a Avenida de Verde e Amarelo. A festa foi comandada pelo apresentador do video-show, Otaviano Costa. Os brasileiros cantaram e dançaram ao som de Preta Gil, Cesar Menotti e Fabiano e Jota Quest. A TV Globo é parceira na organização do Brazilian Day, uma festa tradicional para a comunidade brasileira que vive no exterior. Este ano, pela primeira vez, o Brazilian Day foi transmitido ao vivo para mais de 70 países em todos os continentes pela Globo Internacional.